No último domingo, os 48.766 eleitores de Ouro Preto também foram às urnas para eleger os 15 vereadores que irão compor a Câmara Municipal na Legislatura 2021-2024, além do prefeito e vice que assumirão o executivo no mesmo período. Em Ouro Preto foram eleitos Alessandro Sandrinho, do Republicanos, com 1.279 votos, Zé Dominga, PV, 1.141 votos, Wander Leitoa, Solidariedade, 1.123 votos, Luciano Barbosa, do MDB, 1.112 votos, Mercinho Gomes, também do MDB, 1.109 votos, Naércio Ferreira, Republicanos, 997 votos, Matheus Pacheco, do PV, 987 votos, Reginaldo do Tavico, Republicanos, 839 votos, Alex Brito, Cidadania, também com 839 votos, Curuzu, do PT, 822 votos, Vantuir, PSDB, 806 votos, Renato Zoroastro, MDB, 786 votos, Luiz Gonzaga do Morro, do PL, com 769 votos, Lilian França, do PDT, com 717 votos, e Júlio Gore, do PSC, foi eleito com 496 votos.